O exercício, ele é igual remédio, né, Astrid? Essa é uma frase muito comum da gente ouvir e vale a gente repetir. Como todo remédio tem dose certa, né? E a forma de se tomar certa. Não se compare aos outros. A gente tem esse problema de se comparar. Fulano faz isso, 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 eu não consigo fazer nem isso. Calma, respeita, igual a doutora Milani falou, respeita o seu processo. Que se fizer um pouquinho, um pouco todos os dias, vai chegar lá. É a nossa poupança, né? No final, a gente vai estar rico em saúde. Nem sempre a gente consegue seguir as recomendações dos profissionais de saúde. Por isso, é que é tão importante que ao receberem os pacientes, eles perguntem O que te trouxe aqui. Assim, começa um diálogo que permite chegar a soluções factíveis para os problemas apresentados no consultório. Para começar uma mudança de estilo de vida, é preciso dar um primeiro passo. E aos poucos, a gente chega lá. Eu sou Astrid Fontenelle, jornalista e apresentadora. E esse aqui é o que te trouxe aqui. Um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou quem usa o SUS. Histórias reais e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do Brasil. No episódio de hoje, a gente vai tentar responder a uma pergunta que eu tenho certeza que você já se fez. Mas, existe um tipo certo de atividade física para mim? Um tipo de atividade física para cada tipo de pessoa? Para me ajudar, eu vou receber aqui a Luana Queiroga. Ela é profissional de educação física na unidade de check-up e da oncologia aqui do Einstein. Bem-vinda, Luana! Obrigada, Astrid. É um prazer estar aqui com você, com a doutora Milene. Espero que seja um bate-papo extremamente prazeroso. Também está aqui a doutora Milene Ferreira. Ela é médica, geriatra e fisiatra, com mestrado e doutorado pela Unifesp, MBA em Gestão de Saúde e gerente médica do Espaço Einstein. Seja super bem-vinda, doutora Milene, minha médica. Eu brinquei com ela, geriatra, né? Geriatra, a gente tem que é o geriatra a partir de que idade? 35. 35. Entenderam, né? Então, não é só minha, não, né? Vem cá, começar com a Luana. Luana, você fez parte de estudos que relacionam o sedentarismo, gente que não faz nada, né? E o exercício físico, com câncer de mama, disfunção erétil e apneia do sono. Queria que você explicasse melhor o que é, então. Isso que eu resumi em uma palavra, o sedentarismo. E falar pra gente, contar pra gente desses estudos, que eu acho que a gente vai estar dando um passo à frente aí, no fim ao sedentarismo. Com certeza, vamos lá. Eu acho que, primeiro, pra gente começar, é importante a gente diferenciar atividade física, exercício e sedentarismo. Tá. Então, atividade física é qualquer movimento corporal que a gente faça que aumente o nosso gasto calórico acima do repouso. Então, por exemplo, se a gente levantar e sentar aqui, isso já é considerado uma atividade física. Já o exercício físico, ele é um dos domínios da atividade física. Então, é uma vertente da atividade física. Então, o exercício físico, ele é algo estruturado, com objetivo. Na maioria das vezes, a ideia é manter ou melhorar a aptidão física. Então, é importante a gente diferenciar isso, porque a gente acaba democratizando a atividade física. Que não é todo mundo que pode fazer, tem condições de fazer o exercício físico. Então, a atividade física, ela já conta, e é o que esses estudos mostram. O sedentarismo, a 3D, ele é basicamente um estilo de vida que é caracterizado por baixos níveis de atividade física. E também são pessoas que ficam a maior parte do tempo em comportamento sedentário. Então, muito tempo sentado, deitado, muito tempo de tela, que hoje tá muito comum. Então, isso, hoje, o sedentarismo, ele é extremamente nocivo pra nossa saúde. E esses estudos, vamos começar pelo estudo de câncer de mama, ele foi realizado aqui no Einstein, no Hospital Municipal Vila Santa Catarina. E ele traz uma associação entre o comportamento sedentário, a inatividade física, e o estágio do tumor. Mulheres que têm câncer de mama. Então, esse estágio, ele é mais agressivo ou não, de acordo com o nível de atividade física. E o que a gente encontrou nesse estudo, é que quanto mais sedentário você fica, mais agressivo pode ser o seu tumor. Poxa! Então, quando a gente fala das características da célula e tudo mais, quanto maior o comportamento sedentário, maior a chance desse tumor ser mais agressivo. O que isso é extremamente relevante. Então, qual que é a recomendação? Se movimentar mais. E aí, tem estudos já que mostram que fazer atividade física, independente se é caminhada, bicicleta, ir na academia, subir, descer escada, que fazer atividade física reduz em até 20% a chance de desenvolver câncer de mama. Então, isso mostra que a gente precisa se movimentar. Independente do quê. E 20% é bastante? É bastante. Vem cá, doutora Milene e Luana também. A gente vê muita gente que coloca mil dificuldades para não começar a se exercitar. Não tem tempo, não tem dinheiro, não tem coordenação motora, não tem roupa para ir para a academia, enfim. Pensando nessas pessoas, como é que é possível a gente começar uma atividade física? Luana já falou da palavra democratizar, eu gosto muito dessa palavra. O que a gente pode fazer uma pessoa sedentária fazer para dar esse primeiro e tão importante passo? Astrid, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Então, às vezes a pessoa fica naquela coisa do tudo ou nada. Então, se eu não tenho tempo para ir três, quatro vezes na academia, não tem... Então, eu não vou fazer nada. Não, tire esse bloqueio. Qualquer movimento vale, né? Lógico que são primeiros passos, né? Se a gente depois puder ir progredindo para uma atividade mais estruturada, a gente vai colher mais benefícios. Mas todo movimento vale. O que a gente quer dizer com isso, né? Então, se você consegue minimamente colocar uma subida de escada para chegar no seu trabalho, parar num ponto de ônibus antes e caminhar um pouquinho, parar o carro um pouco mais distante do que você está acostumado, qualquer tipo de atividade física já vai sendo depositado na sua poupança aí de saúde. Exatamente, nessa figura de linguagem, assim como se fosse um cofrinho. É exatamente isso, né? E, então, acho que essa é a primeira mensagem. Outra possível mensagem é busque algo que te dê prazer, né? Então, não precisa ser a academia, né? Tem muita gente que fala, ai, tem horror a academia. Mas não tem nada que te dê prazer. A dança, uma natação, uma caminhada no parque. Vamos tentar buscar algo que faça sentido. Então, por exemplo, meu filho já vai fazer alguma atividade. Será que eu consigo casar com essa atividade dele? Algo que se encaixe e que me dê prazer, né? Então, buscar algo de prazer. E uma outra coisa que eu deixaria também como uma mensagem principal é teste, né? Porque a variabilidade de estímulo também é algo muito interessante. Então, não é porque eu tentei a corrida e não gostei, não me adaptei, que não existem outros caminhos, né? Então, é isso. Testa a corrida, testa a caminhada, testa uma dança, testa um yoga, teste. A variabilidade, além de aumentar a chance de você encontrar algo que se identifique, né? Que você se identifique, a variabilidade de estímulo também faz muita diferença pra saúde como um todo. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. A Luana, eu vou usar o exemplo pessoal. Eu falei, eu contei uma história pra Luana e eu falei assim, aí no primeiro dia eu fiz 5 minutos. No segundo dia eu fiz 20. E aí no quarto dia eu não... no terceiro dia eu não fui. E senti falta do exercício físico. E a Luana falou assim, mas isso já contou, isso já valeu. Eu acho que esse é um estímulo. A gente não ficar, não se sentir pressionado aos tais 3 vezes por semana, no mínimo 3 vezes por semana 20 minutos. Faz um pouquinho. E eu acho que é exatamente isso que você falou. A gente traz a recomendação, né? Os famosos 150 minutos na semana. Claro, é lindo. É, o mundo ideal é isso. Exato, quando você vê ali na recomendação é lindo. E realmente traz efeito, traz efeito. Mas, começar, é o que a doutora Milene falou, começar com pequenas metas. Então, por exemplo, eu não faço nada. Ah, eu consigo já durante a minha reunião ficar em pé. Porque hoje a gente sabe que a cada uma hora é importante ficar pelo menos 2 a 5 minutos em pé. Pra reduzir risco cardiovascular, risco de doenças crônicas. Então, quanto mais se movimentar... Ah, igual a doutora Milene falou, ah, chegou a minha comida. Em vez de descer de elevador, eu vou de escada. A cada 3 andares que a gente sobe ou 6 que a gente desce, equivalem a 10 minutos de caminhada moderada. Você sabe que eu conheço o ser humano, né? Aí o ser humano vai falar assim, ah, mas eu moro no décimo andar. Ok, vai de elevador até o quinto. Perfeito. E desce só assim. Começa 3 andares? É. 3? Já tá maravilhoso. Vai pra 4? Partindo do pressuposto que a pessoa entendeu que precisa fazer atividade física, como é que uma pessoa pode montar uma coisa básica, tá, Luana? Uma rotina de exercícios e o que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher o exercício que tem que fazer. Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é entender que precisa fazer atividade física. Na verdade, todo mundo sabe que precisa fazer. Se perguntar pra você... Todo mundo é muita gente. É. Eu acho que tem gente que ainda não caiu essa ficha. Será? Eu acho. Ou na verdade ela tá numa mudança de comportamento que ela ainda não tá pronta e aquilo não faz sentido pra ela. Eu acho, porque as pessoas... A gente vê que o brasileiro tá ficando gordo. O brasileiro não era. E mais de 50% dos brasileiros são sedentários. Ah, então. Mas é porque conhecimento, saber que é importante, não muda o comportamento. Tá. Mudar o comportamento é muito mais fácil... É muito mais difícil. Por exemplo, eu falar a meta de fim de ano. Sim. Né? É mais fácil a gente mudar uma crença. Isso é comprovado cientificamente. Que é mais fácil a gente mudar a crença do que o comportamento. Então, chegou o dezembro, é mais fácil eu falar... No próximo ano, eu vou mudar. Eu vou fazer atividade física. Tá mudando essa crença. Você acredita que você vai fazer. É muito mais fácil você fazer isso do que você falar... Hoje eu vou ir caminhar. É mais fácil você jogar um pouquinho pra frente. Então, por isso que eu sempre brinco que conhecimento não muda comportamento. Mas, decidir fazer, ou igual você falou aqui, contou pra gente que foi picada e tomou a pílula da atividade física, né? E começou a fazer atividade física. Decidiu fazer, eu acho que vai muito pelo caminho do que a doutora Emelene falou. Muitas pessoas acham que é uma receita de bolo fazer exercício. E não é. Começa pelo que gosta. Começa, né, doutora Emelene, experimentando. Vendo modalidades que fazem sentido. Também existem estudos que mostram que a gente tem uma relação direta com a aderência ao exercício. Tem uma resposta afetiva positiva. Se aquilo não faz sentido pra gente, dificilmente a gente vai manter. Falou a palavra afetiva e me ocorreu a... A pessoa lá atrás era boa no... Vôlei na escola. Vai lá. Buscar isso daí. Vai lá. Gostava de dançar e nunca mais foi. Vai lá. Ela tem uma memória afetiva com aquilo. Ela tem um sentimento positivo com aquilo. Agora, odeia correr. Odeia musculação. E as pessoas batem na tecla. Você precisa fazer musculação. E vai na academia. Vamos falar de uma pessoa idosa, por exemplo. Um exemplo pessoal. A avó do meu namorado, ela foi numa academia comum. Porque a gente falava, precisa ir, precisa ir, precisa ir. Ela foi. No ambiente da academia, ela é uma senhora. Ela tropeçou em uma pessoa fazendo prancha e ela caiu. Ela nunca mais quis voltar. Ela falou... Então, a pessoa precisa se sentir bem com o que ela tá fazendo. A partir do momento que ela se sente bem, depois a gente consegue lapidar. Você se sente bem nisso? Sim, claro. Talvez você precise disso pra conseguir fazer isso da forma que você gostaria. Claro, é. Mas, começar pelo que a pessoa gosta, com certeza, é o primeiro passo. Depois, claro, precisa da avaliação médica, uma liberação, um acompanhamento. Com certeza. Mas é o primeiro passo. Agora eu vou usar os seus serviços de fisiatra. Que a gente começou, estamos falando até agora, de sedentarismo e começar a atividade física. Aí temos o outro lado. Gente que começa a atividade física sem a orientação, sem dar esses passos também bem importantes. E aí, por empolgação, aliada a essa falta de orientação, se lesiona. Eu sou uma dessas pessoas. Então, lhe pergunto, como é que essas pessoas que já têm até o hábito de exercitar, mas não são atletas, não são profissionais disso, o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa prestar atenção no quê? A gente, principalmente com a pandemia, Astrid, a gente viu aparecer dois extremos, assim, sabe? Da população. Ficou mais claro, talvez. Uma vertente que se restringiu muito, né? E ficou em casa e etc. E a gente viu as consequências claras disso, né? Então, principalmente pessoas idosas, com perdas importantes de massa muscular. E as consequências em relação à saúde, né? Então, a população que ficou mais restrita e teve um outro comportamento que também ficou mais intenso durante a pandemia. Que foram das pessoas que começaram a entender claramente a importância do exercício, né? Porque a gente viu que as pessoas que eram mais ativas respondiam melhor quando tinham a infecção à Covid. Então, isso sensibilizou as pessoas. Então, as pessoas começaram a se exercitar de forma até extrema, né? Loucamente, é. Então, a gente começou realmente a colher lesões, né? Então, a gente começou a ver complicações de corridas não orientadas, né? Tem casos até extremos, né? Eu tenho uma paciente que ela começou a colocar pedra na mochila pra poder chegar à exaustão entendendo que aquilo poderia prepará-la melhor. Então, assim, existem casos extremos, óbvio, né? Tô dando um exemplo extremo. Mas houve esse comportamento das pessoas. E aí a gente, por exemplo, um exemplo até mais comum, beat tênis, né? Que foi um esporte que explodiu aí com a pandemia por ser ao ar livre, né? Por ser também muito democrático, socializa as pessoas. A gente começou a ver muitas lesões em função. Ombro, epicondilite, né? Muito comuns. Por quê? Porque as pessoas começaram a ir pra um extremo. De treinar seis horas por dia, sem um preparo, sem um fortalecimento adequado em paralelo a esta prática, né? Sem um profissional também ajudando. Sem uma orientação profissional. Não é assim que segura a raquete, senão você vai me ficar. Por isso que a gente precisa dos profissionais. Acho que a mensagem é, pra maioria das pessoas, começar uma atividade física não necessariamente exige uma orientação médica, né? Não precisa começar uma caminhada, começar uma atividade. Não necessariamente precisa. Pra alguns grupos de pessoas, a gente recomenda, sim, iniciar a partir de uma orientação profissional. Que grupos são esses? Quando você já tem alguma doença crônica, né? Então, se você é um hipertenso, se você é um diabético, é um cardiopata, enfim. Se você tem alguma comorbidade antes de iniciar, é interessante que você tenha uma avaliação. Ou nesta população de pessoas que busca uma intensidade maior, né? Então, se o seu objetivo é uma intensidade maior, é recomendado que você comece a ter uma orientação profissional. Pra evitar essas lesões repetitivas, né? Porque isso é muito comum. Às vezes você começa, se lesiona, volta. E muitos desistem de uma jornada de saúde aí, né? E é muito fácil errar no exercício, né? Eu sempre observo isso. Tá sempre o personal falando, ó. Não, braço, olha o cotovelo. Tem sempre uma correção a ser feita. Então, ninguém nasce sabendo. E não é vergonha a gente pedir a ajuda de um profissional. Vocês sabem, né? Que chegou a hora. Eu não sou a única, né? Tem uma fila de pacientes na nossa espera. Então, aqui no nosso podcast, a gente recebe pessoas que compartilham as suas histórias. histórias reais, de verdade, muito próximas das nossas histórias. A nossa primeira paciente hoje é a Marina. A Marina, ela é uma carioca de 30 anos que atualmente está morando na Bélgica. Então, vamos ouvir a história da Marina. Eu tenho que perguntar o que te trouxe aqui e eu vou ler o relato. Eu saí do Brasil quando eu terminei a faculdade de engenharia na UFRJ. E consegui uma bolsa para fazer mestrado na Escócia. Enquanto eu estava fazendo mestrado, recebi um diagnóstico de esclerose múltipla. Um ano antes do diagnóstico de esclerose múltipla, eu tinha tido uma série de crises de pânico e também tinha sido diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada. Antes do diagnóstico, eu tinha hábitos muito diferentes do que eu tenho hoje. Estudava muito, dormia pouco, vivia de comida congelada. Não me exercitava. E mais do que esses hábitos no plano físico, a minha mente estava completamente desorganizada. Eu era extremamente ansiosa e me cobrava muito. Esse meu histórico, na verdade, vinha já da adolescência. Durante período de aulas, eu só queria saber de estudar e comia qualquer coisa. Chegava o verão, eu queria emagrecer tudo. Ficava três, quatro horas na academia e várias vezes me exercitei além da conta e acabava até me machucando. Era sempre oito ou oitenta e zero consistência. Essa frase é ótima, né? Só depois do diagnóstico que finalmente consegui criar uma consistência. Hoje eu treino força pesado, não sou fraquinha não, mas foi algo que eu fui construindo ao longo do tempo. Atualmente, tenho uma rotina muito certinha. Acordo todos os dias cedinho, medito, faço exercícios de mobilidade, de força e um tempinho de cardio. No começo foi muito difícil, mas hoje essa rotina realmente faz parte de quem eu sou. Marina, que história, né? Muito obrigada por compartilhar com a gente. O caso dela começa com esse clique aí de um diagnóstico de esclerose múltipla. Então, nesses casos, eu começo perguntando isso, né? Qual é a relevância do tratamento físico, do exercício físico para o tratamento? Tem uma atividade que seria mais recomendada para ela? Então, a esclerose múltipla, né? Acho que vale a gente contar um pouquinho, né? É uma doença neurológica, ela é inflamatória e de base autoimune, né? Então, o exercício, a gente sabe, que modula o nosso sistema imunológico, né? Então, começa por aí o benefício da atividade física frente a essa condição que a Marina tem. E na esclerose múltipla, alguns sintomas também se beneficiam muito da atividade física. Um dos sintomas muito comuns da esclerose múltipla é a fadiga, né? É uma sensação de cansaço completamente exacerbada, desproporcional à atividade que você está realizando no seu dia a dia, né? Então, essa fadiga é muitas vezes melhorada pela atividade aeróbica, pelo exercício físico de forma constante, né? Existem outros sintomas, como desautonomia, que é a queda da pressão arterial. Existem sintomas dentro da condição da esclerose múltipla que melhoram apenas pelo fato de eu realizar a atividade de forma correta e constante. Mas vale a gente sinalizar que é até interessante, né? Alguns anos atrás, a atividade física era contraindicada para o paciente com esclerose múltipla. Olha! Porque entendia-se que piorava a fadiga, né? E aí as pesquisas foram avançando e a gente foi vendo que é exatamente o oposto, né? Mas qual é o segredo? E aí na esclerose múltipla é muito importante, talvez, que a pessoa tenha uma orientação médica. Sim. Não só médica, mas de um profissional de educação física que entenda da doença, de um fisioterapeuta, de uma equipe multidisciplinar, porque o exercício ele é igual remédio, né, Astrid? Essa é uma frase muito comum da gente ouvir e vale a gente repetir. Como todo remédio tem dose certa, né? Sim. E a forma de se tomar certa. Quando a gente tem uma doença de base, isso se torna uma verdade ainda mais importante, né? Então, na esclerose múltipla o segredo é você dosar a intensidade do exercício. Então, sim, o exercício é fundamental para a evolução dela, né, frente a esta doença, porém ela precisa dessa orientação e dessa constância também, como ela mesma já mencionou, né? A senhora falando isso, e eu lembrando, né, porque na história da Marina ela fala que, especialmente na adolescência, ela falou que ela não queria saber nada, de nada, de fazer nada, e aí quando ela vai se exercitar, ela mergulha, ela falou até uma frase, né, 8, 80 e sem consistência. Ela chega no verão, ó, quantas pessoas não se identificaram. O famoso projeto verão. Projeto verão. Vai correr atrás do projeto verão, aí vai. Aí acabou o verão, vai e não tem consistência nenhuma. Então, é muito importante a gente ter uma rotina de exercícios físicos. Não existe projeto verão, né? Então, como é que a gente consegue... É outra coisa, acho que é outra mudança, né? Como é que a gente consegue equilibrar isso? Não dá para ser períodos que você não faz nada com períodos que você faz tudo. Eu acho que isso, isso sim, eu acho que as pessoas já devem ter percebido que essa matemática não fecha, né? É, e aí é estabelecer metas factíveis. Eu acho que o problema, muitas vezes, é esse. O 80, muitas vezes ele não é... A gente não consegue manter ele na rotina. Então, ah, eu vou correr, eu vou fazer musculação, eu vou na aula de dança, eu vou fazer tudo. Quatro horas na academia. Não vou comer nada e vou resolver meu problema. Naquele momento, talvez vai, né? De bate pronto, vai reduzir o peso, provavelmente vão gerar algumas lesões, mas ela vai conseguir, a pessoa vai conseguir o resultado que ela quer. O problema é, ela vai conseguir sustentar essa rotina de exercício físico na rotina? Muitas pessoas acordam às seis da manhã, vão dormir às dez da noite. É factível? Então, acho que o primeiro passo é estabelecer metas factíveis. Então, algo que você consiga manter, consegue manter. São duas vezes na semana? Vamos começar por essas duas vezes na semana o que consegue fazer. Então, a constância. Claro que a gente tem efeitos do exercício que são ali agudos, no momento da sessão. Mas grande parte dos efeitos do exercício, ele vem de uma forma contínua. Então, a longo prazo. A gente tem até uma prévia de um estudo que a gente vai publicar aqui junto com o doutor Nelson Volosker na instituição, que mostra que a melhora em algumas variáveis de saúde, a gente avaliou pessoas que eram sedentárias, continuaram sedentárias. As que eram ativas viraram sedentárias. A gente fez vários grupos e o que mostrou os resultados é que o que realmente importa é ser ativo ao longo do tempo. Então, você se manter ativo é o que traz benefícios para sintomas depressivos, para melhora em indicadores metabólicos. Então, é a rotina que vai trazer os benefícios para colocar na poupança. Entendi. Menos é mais, nesse caso. Menos é mais. Então, manter a frequência com uma recorrência maior. A Marina também falou em cardio e exercício de força. Eu queria que vocês me explicassem melhor como é que é o efeito na nossa saúde desses dois tipos de atividade e se tem um equilíbrio para elas duas. Na minha idade, as pessoas falam muito de tem que fazer porque o que você quer? Você quer chegar? Você quer viver? Você quer ter uma vida longeva? Quero, mas eu quero com mobilidade. Então, isso eu acho bem importante da gente pontuar também. Sim. A gente fala muito do exercício cardiopulmonar, do aeróbico e do fortalecimento e, sem dúvida, eles são a base para a saúde. A gente sabe que a somatória dessas duas atividades reduz em 41% a mortalidade. Enfim, existe muitos estudos mostrando isso para a gente, mas é importante isso que você colocou, Astrid, da gente também lembrar das outras funções como, por exemplo, flexibilidade, coordenação, equilíbrio. Então, até existem alguns estudos interessantes que falam que o homem, no envelhecimento do homem, a perda da força parece que tem um impacto negativo maior do que para a mulher. E para a mulher, a perda do equilíbrio e da coordenação. Então, tem características até próprias. Resumo é, a gente precisa de trabalhar tudo isso, né? Então, não só o cardiopulmonar, mas a força, como a parte de equilíbrio, coordenação, mobilidade, flexibilidade, né? Então, é interessante a gente lembrar um pouco desse contexto para pensar em funcionalidade, né? Que quando a gente quer envelhecer, de forma autônoma. Então, para eu levantar do chão, eu preciso não só de força, né? Eu preciso de mobilidade, de equilíbrio, né? Bom, esse foi o caso da Marina. Agora, eu vou para a nossa sala de espera, onde está a Kátia. A Kátia é uma engenheira civil e empresária, ela tem 64 anos, é mãe de três filhos, avó de três netos. Ela é recifense, né? Mas mora aqui em São Paulo há mais de 30 anos. Então, eu vou perguntar para a Kátia o que te trouxe aqui e vou ler. Ela diz, sou cardiopata e aos 48 anos precisei fazer uma cirurgia no coração. Coloquei duas pontes de safena e uma mamária. Dois meses após a cirurgia, tive um infarto pequeno e descobrimos que a mamária estava totalmente ocluída. Inicialmente, precisei colocar dois stents. Depois, novos stents foram necessários e hoje tenho, num total, 10 stents. Nesse sentido, tenho consciência que preciso manter três frentes firmes. Medicação, alimentação saudável e exercício físico. Mas nem sempre a vida nos permite dar conta de manter essas frentes. Como quando, em 2016, perdi meu filho caçula num acidente de carro. Ele tinha 19 anos de idade. Essa dor me trouxe momentos difíceis e depressivos que alteraram as minhas taxas nos exames e também me distanciaram do exercício físico. Mas, no geral, depois dos problemas no coração, passei a me dedicar mais aos exercícios físicos. Entrei em academia, tive personal trainer, fiz yoga, fiz dança. Mas, com a pandemia, precisei parar completamente com as atividades físicas, uma vez que o meu quadro exigiu um cuidado enorme para não ter covid. Dessa forma, todos os ganhos que tinha conseguido com a dança e a ioga foram perdidos e as minhas taxas ficaram bastante alteradas. Quando voltei a sair de casa e a me movimentar, tive um diagnóstico de desautonomia. Depois me explica o que é. A recomendação médica foi fazer a reabilitação cardíaca no Einstein e até ter condições de voltar às atividades anteriores. E o processo tem sido muito especial. Para mim, que tenho dificuldades com academia e personal, confesso que sinto-me muito bem amparada no Einstein. Gosto do ambiente, gosto dos equipamentos e gosto dos fisioterapeutas. A distância da minha casa e o trânsito atrapalham bastante. Mas, ao sair de lá, sempre, e se sempre deve ter sido bem, está escrito aqui em caixa alta, me sinto melhor do que cheguei. Ainda não consegui manter o ritmo que gostaria, pois tive ainda alguns episódios de doenças por baixa imunidade. Mas entendo que a reabilitação é um caminho fundamental para reestabelecer o meu equilíbrio. Ainda faltam mais três meses de reabilitação para que eu possa voltar à rotina de dança, dos caminhadas e da musculação. Nesse sentido, gostaria de saber, após a reabilitação, qual o melhor caminho para que eu possa manter as atividades físicas, considerando que eu não sou, gostei da sinceridade, que eu não sou apaixonada por exercícios físicos. Kátia, que história! Muito, muito obrigada, de verdade, por compartilhar com a gente. E a pergunta dela é ótima, porque ela é muito sincera, né? Na hora que eu li, eu falei, né? Realmente, ela não gosta, não é uma apaixonada, mas ela já percebeu a necessidade. É tipo remédio, né? Fazer exercício físico, e ela já até achou os que ela gosta, é tipo remédio para ela, só que ela quer saber como é que faz isso sem gostar e o que é a atividade física certa. Agora me responde também o que é desautonomia, né? É uma dificuldade do corpo em montar uma resposta à mudança de postura. Quando a gente passa de sentado para em pé, por exemplo, naturalmente deveria acontecer uma queda de pressão. Isso não acontece, porque a gente tem aí sistema nervoso simpático, parasimpático, que trabalham, montam uma vasoconstricção, né? Fecham os vasos e fazem com que a gente consiga mudar de posição sem nenhum sintoma. Sem ficar tonta. As pessoas que não têm essa resposta adequada têm a desautonomia e acabam tendo tontura, mal-estar nas mudanças de posição, né? E muitas vezes o tratamento é a reabilitação autonômica, que é o que a Kátia conta para a gente na fala dela. Então, mas é bacana a história dela, porque a gente vê que ela é uma guerreira, né? Ela passou por altos e baixos aí, ela provavelmente tem uma condição genética importante que faz com que ela tenha essa obstrução das artérias do coração. Ela traz o exercício ao longo de toda a história dela e, obviamente, respeitando alguns momentos de interrupção, né? Mas você vê que ela mantém o entendimento da importância disso, né? E é isso que faz com que ela esteja... Eu conheço a Kátia coincidentemente e ela está muito bem, apesar de condições sérias aí cardíacas, né? Mas em função dessa disciplina, ou seja, ela não gosta, mas ela entende a importância disso. Então, ela monta essa disciplina ao longo da vida, né? E o certo, então, vai ser o que ela gosta. Exato. Exato. Voltar a fazer minimamente alguma coisa... Exato. A longo prazo e ela está tendo esse acompanhamento. E no caso dela que tem uma patologia, é importante ela unir o que ela gosta com o que ela precisa. Porque ela precisa de um fortalecimento muscular, trabalhar o equilíbrio. Então, é legal ela entender também que ela não precisa fazer, quando ela sair da reabilitação e estiver alta dos fisioterapeutas, do médico, tudo certo. Que ela não precisa, talvez, se ela não gostar de musculação, fazer a musculação. Fortalecimento muscular é qualquer exercício que vá contra a resistência. Então, musculação, pilates, hidroginástica, yoga, exercício com o próprio peso do corpo. Então, ela pode buscar fazer o que ela gosta, dança, e também buscar o que ela precisa dentro de modalidades que ela também sente prazer, mas que ela vai suprir e dar continuidade no trabalho da reabilitação. A necessidade vai gritar mais do que o prazer. E quem sabe, na repetição, o cérebro acabe gostando, né? Agora, ela fala, e ela fala, e ela falou muito bem que esse processo de reabilitação e retomada da atividade física tá sendo feito dentro do Espaço Einstein. Eu já ouvi algumas vezes falar do Espaço Einstein, mas eu gostaria que vocês, então, pudessem me explicar melhor o que que é e como é que funciona o Espaço Einstein. Você trabalha lá também? Sim. Tá. Você também trabalha lá? Eu trabalho no Check-Up e na Oncologia, então deixo a resposta pra doutora Milene. O Espaço Einstein é uma unidade nova, tem um ano e pouquinho aí de existência, é um conceito que o Einstein traz totalmente novo, é uma unidade com foco na promoção de saúde. É isso que a gente tá falando, né? Totalmente. A medicina do estilo de vida, né? E a missão, acho que, dessa unidade é uma unidade muito gostosa na sua estrutura. Ela já transmite bem-estar pela própria estrutura, totalmente equipada e acho que sua maior riqueza é uma equipe interdisciplinar que tem como missão ajudar em tudo isso que eu acho que a gente conversou até agora, né? Em todos esses aspectos, então, fazer com que as pessoas consigam mudar de estilo de vida. A Luana falou, né? A maioria das pessoas sabe o que é um estilo de vida adequado, né? Que a gente precisa ter uma dieta equilibrada, precisa manter peso, precisa ter uma boa qualidade de sono, precisa exercitar. A maioria das pessoas sabe. Mas como colocar em si prática? Nem sempre é tão fácil. Na verdade, não é. Então, muitas vezes você precisa de um time te ajudando a olhar por que que, no seu caso, em específico, é tão difícil colocar como é que a gente vai traçar, do ponto de vista hierárquico, por onde que a gente vai começar? A gente vai começar pela sensação do tabagismo? A gente vai começar ajustando a sua qualidade de sono? Porque não dá pra querer o mundo perfeito, né? Do dia pra noite, né? Na próxima segunda, eu já vou ter parado de fumar, já vou estar me exercitando. Não, não, não. Todo mundo já sabe que não, né? Então, a gente precisa de um time hierarquizando isso, planejando, mostrando os caminhos, né? Os caminhos não só pro start, né? Pro começo disso, mas caminhos sustentáveis, né? Então, o Espaço Einstein é uma unidade que reúne todos esses profissionais com essa capacidade de ajudar as pessoas num caminho da saúde, né? Acho que investir, né? Acho que realmente sabemos que é o estilo de vida. A gente, aqui no podcast, a gente começou conversando sobre as blue zones. Todo mundo vai viver mais, mas a gente tem que viver mais com qualidade de vida, com saúde. E, falei muito da mudança do estilo de vida, mas também é uma unidade voltada pra atletas, né? Pro esporte, pra quem já está vivenciando um estilo de vida adequado, mas que precisa, muitas vezes, de um apoio pra evitar lesões, pra melhorar a performance. Então, é uma unidade que é voltada pra qualidade de vida. Qualquer dia eu vou lá lhe visitar. Agora, Luana, doutora Milene, quando a gente fala sobre tipo certo, vou começar a botar entre aspas, né? De atividade física, tem muito a ver com o objetivo. Acho que também já ficou um pouco claro isso. Então, tem um tipo de atividade física que é melhor do que a outra para determinado tipo de coisa. A gente aqui falou agora de lesão. Então, é uma atividade física. Ou composição corporal. É outra atividade física. Como é que a gente escolhe esses objetivos? Quem escolhe? Quem escolhe é quem? Assim, eu gosto muito de exemplos. Eu tenho uma lesão no joelho causada pela ioga. Lembra? A moda é beach tennis, né? Mas a moda já foi ioga. E aí, eu tenho até essa história, quando eu fui pro consultório do médico, do ortopedista, ele olhou pra mim, ah, masquei o joelho, ele falou assim, foi com a ioga, não foi? Porque tava naquele momento disso. Mas, e aí eu tenho essa desculpa pra não fazer qualquer exercício físico. A gente tem que procurar um ortopedista? É isso? Ou um fisiatra? O que a gente tem que fazer? Pra saber esse certo do exercício físico. Vai ser o personal que vai dizer pra mim na academia? Se você já tem o histórico de lesão, né, como você deu o seu exemplo pessoal do joelho, eu acho que a primeira orientação médica seria o primeiro passo, né, mais adequado. Agora, qual especialidade médica? Existem vários especialistas capacitados pra isso. Então, o ortopedista, o médico do esporte, o fisiatra, né, são especialistas, o reumatologista, né, então existem especialidades médicas que podem colaborar nesse sentido. Agora, e se for, quero mudar minha composição corporal? Da mesma maneira, um endocrinologista, um geriatra, um nutrólogo, né, então existem várias especialidades aí que podem colaborar. Eu acho que o importante é entender pra cada pessoa qual a especialidade médica que melhor se encaixa. E eu quero também puxar um pouco a lenha da sua profissão, que é o profissional de educação física. Eu acho que é sempre bom a gente ter um profissional de educação física, que esse personal seja qualificado nessa categoria, pra gente não correr o risco de tá achando que tá fazendo uma coisa bacana pra gente na academia, e, na verdade, você tá causando um problema ali pra frente, que é uma lesão. Sim, igual a doutora Milene falou, se é uma pessoa que tá com uma lesão, que tá com dores, é legal ter um profissional que entenda de fazer um fortalecimento, um trabalho de mobilidade, de flexibilidade, pra que esse indivíduo, ele consiga retomar as atividades sem dor. Acho que a gente tem que parar de normalizar que é normal sentir dor. Não é normal sentir dor. Então, sente uma dor no joelho, se fizer um trabalho de fortalecimento específico, fortalecer bastante quadríceps, posterior, glúteo médio, essa dor, ela vai começar a diminuir de frequência a intensidade, e você vai manter o fortalecimento, você vai viver com uma qualidade de vida sem dor. E pra saber esses detalhes, muitas vezes precisa ser um profissional que entenda do assunto, da musculatura, o que trabalhar, o equilíbrio. Agora, se a gente tá falando de composição corporal, uma pessoa que quer reduzir peso, quer ganhar massa muscular, quer perder gordura, qual que é o melhor tipo de exercício? É o combinado. É fazer tanto o exercício aeróbico, quanto o exercício de fortalecimento muscular. Não uso tanto força, porque as pessoas podem associar como a musculação propriamente dita, e é o fortalecimento muscular, aquelas modalidades que a gente falou. Então, é importante ter um profissional pra auxiliar, mas eu gosto muito de levantar a hipótese de que tem pessoas que não podem ter um profissional ali pra ajudar. Então, pra essas pessoas, vale começar, igual a doutora Milene falou lá no início, começar por uma atividade leve, começa a caminhar, começa a fazer exercícios com o próprio peso do corpo em casa. Sem botar pedra na mochila. Sem colocar pedra na mochila, sem fazer loucura, sem... Então, dá pra começar das duas formas. Quem tem a possibilidade de ter um profissional, claro, é o melhor cenário. É o melhor dos mundos. Um nutricionista, um profissional de educação física, um físio, um médico. Mas quem não pode, eu acho que igual a doutora Milene falou anteriormente, começa com o que tem. Mas você sabe que eu falo muito que tem gente que vai à academia, mas não pede ajuda. Mesmo pro profissional da academia que tá lá, pensa que ele tá ali só de vigilante do equipamento. Não, ele tem que tá vigilante do seu equipamento, que é o seu corpo. Sim. Então, pergunta. Tira dúvida. Não é só perguntar como é que muda o botão. Pergunta, a execução do exercício tá correta. A execução do exercício, que isso é muito importante. Exato. Aí, às vezes, o profissional corrigiu duas, três vezes, a pessoa começa a criar uma consciência corporal e ela começa a conseguir fazer. E se bobear, o exercício vai ficar até mais fácil de fazer. Com certeza. Vai gastar menos energia pra fazer o exercício da forma correta. Ó, antes de encerrar a nossa consulta de hoje, a gente tem um quadro aqui, que é o Receita e Retorno. Nele, as nossas queridas participantes vão contar agora qual a principal recomendação. Talvez alguma coisa até que a gente não tenha falado ou reforçar alguma coisa que a gente já falou sobre esse tema de hoje. Existe exercício, tipo, certo, de atividade física? Então, a palavra é com vocês. Pode começar, doutora. Então, acho que a gente passou pelos pontos principais aqui. Eu volto na mensagem que eu comecei, que o importante é a gente se movimentar, né? Existem até hoje estudos que chamam de exercícios snacks. Snacks, né? Como se fossem os snacks da gente beliscar, né? Então, pílulazinhas de atividade durante o dia já fazem diferença. Tipo, cinco minutos? Um. Um minuto. Aquela do relógio. Um minuto. Fica em pé. Ficou em pé. Você ficou muito tempo sentado. Fica em pé. Ficou em pé. Ah, fiz uma panturrilha pra melhorar, ativar a circulação. Deu uma caminhada. Falou no telefone. Ligaram no espaço que tem. Tudo isso vai somando como esses snacks. Adorei. Chama snacks. Snacks. Exercícios snacks. Snacks de exercícios. Exato. E liga o botãozinho da auto-percepção, né? Porque pequenas coisas que você vai fazer no seu dia, se você estiver atento, você vai começar a perceber que isso... Poxa, eu comecei a subir a escada melhor. Eu consigo terminar esse lance conversando com o colega do lado. Então, você vai percebendo essas recompensas, né? E isso talvez seja algo que vai te automotivar, te engajar a continuar, né? A seguir em frente e aumentando aí a sua adesão à atividade física, né? Eu gostei muito de uma frase que acho que a Marina, a primeira paciente, colocou que hoje isso faz parte de mim, né? Então, assim, devagar, ligando o botãozinho da auto-percepção, que a gente chega nesse nível que a Marina chegou, né? De ter atividade como parte da vida dela, né? É, pra isso a gente tem que prestar atenção no que o corpo fala. E ele fala, né? Ele grita, às vezes. É, eu não queria que ele gritasse. Pode falar baixinho que a gente escuta. Luana, e você? A mensagem final que eu gostaria de deixar é muito parecida com a doutora Milene, de todo movimento conta. Então, acumule movimento no dia. E eu acho que o principal, pra mim, hoje, da atividade física é, como esse podcast, é a gente democratizar a atividade física. E aí, qual que é a atividade física mais democrática que a gente tem hoje? Caminhar. Andar. Andar. Então, anda. Vai no mercado. Em vez de pegar o carro e andar cinco minutos de carro, vai caminhando. Na ida, cinco. Na volta, cinco. Já foram dez. Então, acumule movimento e busque algo que goste. e não se compare aos outros. A gente tem esse problema de se comparar. Fulano, faz isso, 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 isso. Eu não consigo fazer nem isso. Calma. Respeita. Igual a doutora Milene falou. Respeita o seu processo. Que se fizer um pouquinho, um pouco todos os dias, vai chegar lá. É a nossa poupança, né? No final, a gente vai estar rico em saúde. Muito bom. A gente volta na semana que vem, com mais informações e histórias sobre a medicina do estilo de vida. Até lá. Tchau. E muito obrigada a vocês duas por dividirem esse tempo aqui conosco. Tchau. 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 Tchau.